Aí, ele tá atrás, ele tá atrás. Vai, Bot, atira nele, filho da puta. Eu vou ser teu herói. O Bot não atira, velho. O Bot não atira. Não atira, Bot. Matou, matou. Eliminou. Tô dando... Eu tô vendo. Não, 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 não. Tô roubando aqui, velho. Ah, morri de novo. Não, Diego. Não, Diego. Não. Não, anda. Ande, ande. Isso. Mais um pouco, mais um pouco. Não, Diego. Pera aí, pera aí. Muito roberto, viado. Ai, ai, ai. Muito bom, velho. Caralho, a gente sobreviveu aquilo, velho. Tô morrendo assim. Não, Diego. Não, Diego. Sobreviva, Diego. Não. Ele tá morrendo parado. Ele tá morrendo parado e voltando. Muito bom, velho. Ele voltou.